Gente, tô aqui na loja da Breton, no lançamento, na festa de lançamento dos produtos deles. Estou aqui no banheiro, gente, o banheiro é um luxo, olha isso. Salva de palmas para essa artista maravilhosa, Marília Lula. Ok, vou começar, tá? Selecionei algumas músicas conhecidas para vocês, para a gente curtir e celebrar esse início de temporada nova aqui. Pessoal da Decoração, vambora. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase cadrão e ela me tratava como rei Ela fazia meus planos, não mandou você Não se clarei E dança o céu Tudo em você Não venha me dizer O que será Pra minha vida Oh Não venha me dizer Sem você Noites de frio Dia do mar Eu não vou Não venha me dizer Eu não venha me dizer Eu não venha me dizer Eu não venha me dizer Então, onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amor esperto Gente, tava tendo um show da Marina Lima e eu tava bem na frente, gente, mas eu fui sem querer, eu fiquei na frente sem querer do show. Eu tava esperando o Bruno terminar de falar com uma galera, quando eu olhei o show ia começar e eu tava de frente pro microfone. Aí eu gravei um pouco e saí de lá, né, porque ninguém merece, eu, né, que fazia parte, o Bruno que fazia parte da festa, eu tá na área VIP ali, aí eu peguei e saí e deixei alguém mais fã dela ficar ali bem na frente, né. E agora a gente tá aqui na, esqueci o nome da rua, e vamos entrar nessa loja. Gabriel Monteiro da Silva, você vai encontrar essa loja aqui, que é cheia de bonecos, como que chama esses bonecos, amor? Ah, Action Figures, esse nome que eu tava tentando lembrar e não lembrava, olha isso. Gente, eu não tô conseguindo mostrar, mas olha a Shuri, você sabe que o nome da minha cachorra é uma homenagem, da minha cadela, é uma homenagem a Shuri, né, do Street Fighter. Olha só, esse aqui, olha, a cara do ator, gente, é idêntico, olha isso, é a cara do ator, esqueci o nome desse ator. Esse aqui, olha, eles lutando, olha o que foi, olha aqui, apaixonados por Star Wars. Gente, a cara dos atores é exatamente igual, olha a cara do ator. Perfeito. Meu Deus, o consolo. O que você está fazendo de Stormtroopers? A princesa Leia. Você não me ama. Olha o Drake. Estão escutando? Olha o Drake do Uncharted. Olha que legal. Quem gosta dessas coisas japonesas. Como é que é? Sailor Moon. Não é Sailor Moon isso aqui? Percebe-se com todas as forças que eu não sou nerd, né? Eu acho que sim. Gente, hoje nós tínhamos um evento da DECA na Casa Cor. Que é um evento tradicional da Casa Cor de São Paulo. Só que simplesmente choveu e destruiu a área onde seria festa. Tipo, bem tenso mesmo. E então não vai ter a festa. E a gente resolveu vir aqui no shopping Iguatemi. Logo que a gente chegou de viagem, a gente foi no Jatacá, Iguatemi. Era topíssimo, né? E esse eu achava que era mais assim... Normalzinho. Porque tem C&A, ó. E até é normalzinho. Só que tem, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem Chanel ali atrás. Tem Gucci. Tem todas as Storybird. Tem todas as lojas tops, assim. Louis Vuitton, Tiffany & Co ali, ó. Só tem loja top aqui nesse shopping também. Mas tem C&A, tem o Pão de Açúcar, o supermercado. Tem lugares mais normaizinhos, assim. Fica a duas quadras do nosso hotel. Então é bem fácil chegar até aqui. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui em São Paulo, gente. É que todo shopping, assim, mais chiquezinho, tem um monte de policial na frente. Gente, eu acho isso muito estranho. Quer dizer, dá medo, né? Gente, pra quem tá reformando a cozinha, eu simplesmente estou no paraíso. Tchau, tchau. Música Chegou o Bujiramisú para duas pessoas. Olha minha mão. Olha o bote. Gente, eu tô aqui de volta no hotel. Já tomei banho. Ai, meu Deus, como é bom tomar banho, né? Ainda mais no chuveiro de hotel. Então, gente, como eu falei pra vocês, o evento da DECA foi cancelado. E eu confesso que fiquei tristinha, assim. Porque eu tava com expectativa de mostrar pra vocês e tal, né? Porque, como eu falei, é um evento meio que clássico, assim. Já virou um ritual, assim, da Casa Cor de São Paulo, esse evento da DECA. E o Italy, não sei se vocês sabem, mas é um local que tanto vende coisas boas, orgânicas e produtos selecionados, mesmo. Como também ele tem alguns restaurantes, assim. Tanto cafezinhos como restaurantes em cada cantinho do Italy. É como se fosse um mercado público afrescalhado, sabe? Porque ele queria ir na Meats de novo, né? Na hamburgueria. E eu falei, ah, eu não queria comer hambúrguer. Ele falou, tá, então eu vou ver se tá aberto esse Italy e se é aqui perto. Era, tipo, muito perto. A gente ficou nesse hotel, a Dress, né? Ele é perto de tudo. É inacreditável como ele é perto de tudo. Tudo que a gente queria ir era 2, 3 quilômetros daqui. Então, é um lugar muito bem localizado, assim. É um hotel muito bem localizado. E aí, a gente disse, ah, vamos passar lá? Eu disse, claro, né? Eu já me empolguei toda. Porque lá tanto vende produto de, assim, de cozinha, como pra comer e tal, né? Coisas diferentes e tal. E eu me empolguei porque eu queria ir pra um lugar diferente. Gente, amei conhecer lá. É muita variedade. É muito utensílio maravilhoso de cozinha. Ai, meu Deus. É massas diferentes. Arroz diferente. Carnes diferentes. Ai, tudo. Frutas, verduras. Tudo que você pode imaginar. Se você é uma gastronomia, tem que conhecer o Italy. Você não precisa pagar pra entrar. Mas se você quiser comer, claro, em um dos restaurantes você tem que pagar. E a gente resolveu ir no Brat. Que fica no último andar ali do Italy. Maravilhoso, gente. Tudo que a gente comeu ali, olha, é muito bem feito. Maravilhoso. E aí, eu fiquei pensando, né? Eu triste que eu não fui na Deca, mas eu fui num lugar muito mais legal, assim. Eu penso como Deus é bom, né? Ele adora, assim, nos mimada. Presentinhos, assim. E essa viagem realmente foi um presente pra mim. Porque eu amo São Paulo. E aqui tem tanta variedade, tanta coisa diferente pra fazer. Que mesmo que algum plano teu dê errado, você pode fazer outro que pode te surpreender e ser muito melhor do que você imaginava. Agora a gente vai dormir. E amanhã cedinho a gente vai voltar pra casa. Vamos lá pra mostrar o quarto, porque eu achava que eu ia conseguir mostrar ele arrumado, mas nunca dava tempo. Eu sempre esqueci. Então, assim, ó. Logo que a gente entra... Olha, já tem uma cozinha aqui, né? Só falta fogão, mas tudo bem. Olha só. Ali naquele cantinho, ó. Tem um escritório. Olha, aqui é como se fosse uma ilha, né? É uma ilha. O que que vem desse lado? Armários, ó. Aí aqui é uma sala. E aqui tem, ó, um mega, um armário muito grande. Aí aqui tem a sala, olha. Ali tá a varanda, que eu mostrei pra vocês a ver se tá no primeiro dia. Aqui tá o móvelzinho de TV que ali anda. Então, você pode colocar em qualquer posição. Inclusive, deixar essa porta aberta aqui e deixar pro quarto, ó. Virada pro quarto. Aí aqui tá o quarto. E esse quarto, ele fecha essa porta e fecha essa porta aqui também. Porque você pode fechar tudo, ó. Fechar esse aqui também. E separar o quarto e o banheiro da sala. Ou até mesmo o quarto... Separar do banheiro e da sala, né? Deixar o quarto todo fechado. E aqui é o banheiro, olha. Olha aí, ó. Que linda. Acabada. Poderam super mal. Tudo bem. Aqui é o banheiro, ele é meio apertadinho. Mas olha, o banheiro é todo em mármore. Coisa mais linda, chique. Gente, eu saio do interior e o interior não sai de mim. Eu simplesmente venho pro aeroporto dizendo, Ai, eu quero tanto ver alguém famoso. Aí, simplesmente, tem uma galera do... Deve ser do futebol de São Paulo. Tá todo mundo pedindo pra tirar foto com eles lá, ó. Purizada, assim. Pensei, meu, futebol, sacanagem. Eu não conheço ninguém, não faço nem ideia. Se ainda fosse o Neymar, eu reconheceria. O Cristiano Ronaldo. Aí, os da minha época. O Robin. O... O que mais? O Garrin já é o direito. Mas não conheço ninguém. Qual que é a graça? Quem merece, não faço ideia. Quem é, óbvio que eu não vou tirar foto, né? Gente, olha a minha cara de acabada. Fim de viagem. Foi tudo maravilhoso. Tão engraçado, né? Porque quando a gente quer do interior, a gente fica vendo aqueles programas do Datena e sei lá. E a gente cria uma coisa na cabeça que São Paulo é um terror. Não tem árvores, sabe? Um lugar cinza, sem graça. Mas não é nada disso. Claro que tem aqueles bairros meio pesados. Mas tem muito bairro lindo. Por exemplo, essa região que eu fiquei ali da Faria Lima. É maravilhoso. Tudo perfeito, assim, sabe? Com canteirinho com flores e plantas e árvores. É muito lindo. Então, é engraçado que muitas pessoas têm esse preconceito achando que São Paulo é só uma porcaria de uma cidade. Claro que eu já fui pra São Paulo de vários tipos. Essa viagem agora foi uma viagem que eu estive em lugares mais chiques mesmo da cidade. Mas eu já fui em lugares, em vezes, que eu peguei trem e metrô o tempo inteiro. E usava roupa, assim, tênis e calça normal ou shorts e blusinha bem básica pra não chamar muita atenção. E todas as vezes que eu fui pra São Paulo, tanto nesse low profile e nesse high profile, eu amei. São Paulo é um lugar maravilhoso e eu indico demais. Se você tem medo de conhecer, não tenha. Porque é uma cidade muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, coloca um legalzinho aí pra mim. E por favor... Hoje eu vou se inscrevam no meu canal que ele é super legal. Por favor, se inscrevam no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteado feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. E também eu faço blogs, tags, DIY e muito mais. Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e meu Snapchat que eu sempre atualizo lá, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.